E olha esse cabelo aqui pessoal, olha esse cabelo, olha o cabelo do Léo Oi, tudo bem pessoal? Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos cortar os cabelos dos meninos Cortar esse cabelo aqui e deixar ficar alegre E talvez comprar o material escolar e vamos mostrar tudo para vocês É a primeira vez que o Léo vai encarar essa real gente, de cortar o cabelo Por livre e espontânea vontade E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreve E ativa as notificações e o sininho para você não perder nenhum vídeo Então, bora para o vídeo hoje Chegamos! Chegamos! É hoje? Ele enfrenta o seu desafio Sim, ele vai enfrentar Rafa Relaxa Desafio Desafio Hoje ele vai voltar Olha lá, vai lá Vai lá, estou indo com você Vai lá, senta lá no banquinho Hoje ele está animado, ele já tem 5 anos Opa Opa Aê Show Tchau, cabelinho Tchau Tem que ficar quietinho, tá Léo? Para o cabelo ficar bem certinho Olha o cabelo do Léo aqui Está indo ao chão o seu cabelo, Léo Agora é a hora Olha lá, caradinho Muito bem Superando Vassourinha agora Isso é uma vassourinha, Léo Aí, ficou igual ao do Mano agora Espera aí Seca, ó Olha a mudança do Léo Cadê meu irmão? Ué Cadê ele? Cadê meu irmão? Olha isso Olha o Léo aqui, ó Nossa É outro menino Que cabelo style é esse? Deixa eu mais ver atrás Olha Olha só Você vai chegar na escola O Benjamin nem vai te reconhecer, Léo Você acha que o Benjamin vai falar Cadê o Léo? Hã? E aí? Como você está se sentindo? Fala obrigado para o tio aí Aê Olha aí, Léo Choca? Choca? Beleza Olha o Rafa Já está se sentindo todo o Nicolas Cagezinho Do outro lado puxou para a minha mãe aí, ó Cargatão, hein, cara? Gente, ficou com o cabelo igual Agora vocês são irmãos Vocês são gêmeos? Não, tá São gêmeos Gente, Léo ficou muito diferente Tão muito de cabelo, né? Isso, é mesmo Vem cá, que a bolinha para você, vem Mãe Entra aqui, olha o Felipe Entra, não sai Dá uma ali no ar É, é o ar-condicionado, né? Lá estava bem geladinho, né? É bem geladinho, né? Cartinho O Rafa falou que está se sentindo mais leve É, é o ar-condicionado, né? 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 Obrigado.